Sete tipos de pessoas que você não pode ajudar de jeito nenhum se você não quer se estrepar, se dar mal, ser mal interpretado e ainda perder noites e noites de sono em vão. Ah, se você anda ajudando pessoas e está se ralando é porque você está ajudando a pessoa errada. E é sobre isso que a gente vai falar por aqui hoje. E antes de eu falar, quero saber, você já me segue? Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, clica na sinetinha, ativa ela, para que você não fique de fora de absolutamente nada, combinado? Mas vamos lá. Ah, tão importante quanto ajudar é ajudar da maneira certa. Existe forma certa e forma errada de ajudar. Mas ali no dicionário, o que significa ajudar? Vamos lá. Ajudar. Momento, sei lá, filosofo, momento, conceito, enfim. Momento dicionário. Ajudar significa auxiliar, prestar socorro, facilitar, tornar algo mais fácil, servir. Pensando nesse conceito, quais são os sete tipos de pessoas que você não deve ajudar mesmo? Primeiro tipo de pessoa é aquela que sempre reclama. Aquela que você está conversando, que reclama do pai, reclama da mãe, reclama do governo, reclama do chefe, reclama do dia, se tem sol, está reclamando, se está chovendo, está reclamando, reclama do carro, reclama da vida, reclama de tudo. Essa é uma pessoa que, se ela reclama de tudo e ela é extremamente pessimista, ei, fuja de ajudar essas pessoas, porque elas, na verdade, não vão ser ajudadas. Elas vão continuar vibrando nessa energia do pessimismo e da reclamação. Segundo tipo de pessoas que você não pode ajudar de jeito nenhum. Quem quer ajuda, pede a tua ajuda, vem conversar contigo e aí você vai lá todo de coração aberto para ajudar essa pessoa e aí você descobre que tem tipo pré-requisitos. Para você ajudar essa pessoa, você tem que ajudar do jeito que ela quer e não do jeito que você acha que deveria ser ajudado. Então, ela impõe condições, ela impõe regras para você ajudar essa pessoa. Então, não entra nessa fria, nessa fria de querer ajudar uma pessoa que sim, ela aparentemente está 100% aberta para receber a tua ajuda, só que não. Ela quer uma ajuda do jeito que ela acha que tem que ser essa ajuda, ou seja, ela está controlando o processo. E aí você se matando ali, querendo ajudar ela, e ainda achando daqui a pouco que você é a pior pessoa do mundo e não percebendo que essa ajuda não é incondicional. Ela é condicionada a algumas regras que essa pessoa traz até você. Conhece alguém assim? Vamos colocando aqui embaixo. E em terceiro lugar, terceiro tipo de pessoa que você não deve ajudar de jeito nenhum, é quem se faz de vítima. Quem se faz de coitadinho, aquelas pessoas magoáveis, essas pessoas que ficam se fazendo de coitadinho e de vítima, são pessoas que muitas vezes elas estão no lugar de coitadinho e de vítima porque se tornou cômodo para elas, e muitas vezes por isso, você acha que elas vão querer ser ajudadas para sair dessa condição que está trazendo de alguma forma, algum benefício para ela? Atenção, carinho, até mesmo a raiva dos outros é uma tensão que se fosse situação encontrar, ela não teria? Pois é. Então, essa é uma pessoa para você fugir. Pessoa começou com mimimi, pessoa começou lá a se fazer de coitadinha, de botar um monte de culpado e não sei o quê. Meu pai do céu! E aí se ela se junta lá com o primeiro item que eu trouxe, que é da reclamação, não, foge, foge agora, tá? Não abre a tua boca para querer se meter na vida dela e querer ajudar ela. Deixa elas porque elas estão numa zona de conforto, de vitimização que elas desenvolveram e não adianta você querer falar nada porque ela vai querer preservar aquilo de algum jeito, certo? E em quarto lugar, qual é o quarto tipo de pessoa que você não pode ajudar de jeito nenhum? Em primeiro lugar, é uma pessoa que enrola, uma pessoa que não faz. Ajudar alguém implica em você se doar para alguém que recebe essa informação e vai lá e executa, vai lá e aplica, vai lá e faz algo a respeito disso. Então, quando você está diante de uma pessoa que você percebe que ela é enrolona, que ela não faz aquilo que ela diz, que ela começa a trazer uma série de desculpinhas, ah, porque não deu, ah, porque fulano, ah, porque isso, ah, por aquilo, essa pessoa que fica dando justificativa para tudo, ela está tentando te enrolar. Ela está querendo mudar? Não! Então, para de querer ajudar essa pessoa. Foge dela! Está gastando tempo, está gastando energia e daqui a pouco está se frustrando por causa disso e é desnecessário, ok? Vamos lá! Quem é o próximo tipo de pessoa que você pode, não pode ajudar de jeito nenhum? Aquela em quinto lugar, as pessoas que são manipuladoras e chantageistas. Nossa! Sabe aquelas pessoas que têm um papo indireto? Elas não conseguem ser objetivas e falar claramente alguma coisa? E as pessoas que ficam ali usando de subterfúrgios, agora eu falei chique, subterfúrgios para chegar onde elas querem? Porque elas vão te conduzindo, te conduzindo, daqui a pouco ela quer que você faça por ela. E vamos combinar uma coisa. Uma coisa é você ajudar alguém, a outra é você querer trilhar o caminho que é dela, por ela. Não é por aí. Então, separa o que é teu do que não é teu e quando a pessoa não souber separar o que é dela e ela compreender que ela mesma que tem que trilhar o seu próprio caminho, você precisa fugir dessas pessoas. Foge dessas pessoas porque essas pessoas simplesmente elas não vão ser ajudadas e você está lá gastando o teu gogó e não é o que elas querem. Recado dado, presta muita atenção nisso daí. E em sexto lugar, de tipos de pessoas que você não pode ajudar de jeito nenhum, são as pessoas invejosas. Ah, agora eu peguei pesado, né? As pessoas que têm muita inveja de ti, você acha que elas estão querendo ser ajudadas? Ou elas estão querendo se aproveitar de alguma coisa que você está trazendo para elas? Muita atenção! Porque normalmente as pessoas invejosas, elas querem o que você tem, mas elas não querem fazer o que você fez para chegar até onde você chegou e ter o que você tem. seja desde uma casa bacana, uma família incrível, um trabalho fantástico, te traga um estilo de vida fantástico. Então essas pessoas que são muito invejosas, é um dos tipos de pessoa que você não pode ajudar. Até porque você estaria criando uma cobrinha que na primeira oportunidade daria um bote em você. E aí daria aquela rasteira, que você nem sabe bem de jeito, como, de onde, e fica se questionando e se martirizando depois. Poxa, como é que eu consegui confiar nessa pessoa? Como é que eu consegui me entregar para ela? Poxa, como é que eu não vi que essa pessoa não merecia o meu esforço e a minha ajuda? Pois é, então fica aqui esse grande alerta para você. Porque em sétimo lugar, dos tipos de pessoas que você não deve ajudar de jeito nenhum, são as pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios que nem os teus. Essas pessoas, elas simplesmente não querem melhorar, elas não querem se conhecer, elas não querem evoluir. E quando uma pessoa, ela não está afim de fazer a parte dela, e ainda acaba usando de maneiras, na linha cinzenta da ética, fazendo coisas que não são bacanas, onde os fins justificariam os meios, essas pessoas procuram se afastar. Porque uma pessoa que de verdade quer ser ajudada, é uma pessoa que precisa se conhecer, precisa saber quem ela é. E eu conheço uma ferramenta que é fantástica, extremamente respeitosa, a tua individualidade, que te ajuda a saber quem você é, para que você nasceu, qual é o seu propósito, que é o mapa astral. Então, se você quer conhecer o mapa da Aline, coloca aqui embaixo, aqui embaixo vai estar um link, na descrição também, dos comentários também, para que você saiba tudinho. E, gente, vamos lá, então, quais são os tipos, sete tipos, quais são os sete tipos de pessoas que você não pode ajudar de jeito nenhum? Número um, quem sempre reclama, as pessoas pessimistas. Número dois, quem quer ajuda, mas do seu jeito. Número três, quem se faz de vítima, coitadinho ou magoáveis. Número quatro, quem sempre enrola e não acaba fazendo, tem sempre justificativa. Número cinco, quem manipula e chantageia. Número seis, pessoas invejosas. E número sete, aquelas pessoas que não têm os mesmos valores que nem os seus. E aí, desses sete tipos de pessoa, você já tentou ajudar algum deles e se ralou por causa disso? Coloca para mim aqui embaixo. E se você lembrar de alguém, compartilha. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto